Pra vender pra quem? Ô, vai quebrar não, eu vou tacar nas cordas Não, não, não vai quebrar não Quebra não, galera Quebra o bagulho, caramba Quero jogar nela, jogar videogame Doido, vou tacar na cara do Diego Pega a cabeça do Cristian e bate assim Cristian Vem aqui, vim aqui, neném Vem aqui, tá vendendo o neném Se você não vir, neném não vai querer mais não, tá? Tá bom? Tem ninguém não, galera Todo mundo saiu O Lucas tá lá no pastel Você falou, tá bom? Não, eu estou indo Não, se você não vir, neném não vai querer mais Você falou, tá bom? Eu estou indo Eu estou brasileiro Eu estou brasileiro Ah, tá bom Eu juro Eu vou parar, você queria Que rapidez Deixa ela bater sua cabeça na televisão, hein, Fê? Tá louco Isso é muito ruim, ô gringa Você não consegue nem disfarçar Fica amor Vamos testar a televisão Vamos testar a televisão, vem Ai, que bravo Vem Vai bater minha cabeça? Amor, você tem seca Filma aqui Segura aí Amor, você vai ver? Vamos ver quem dá a cabeçada mais forte Ah, tá, achei que era eu Ai, que susto Mano, doeu o cebozinho Gente, olha Gente, olha Pode ficar agora Filma aí Filma aí Vamos ter a casa Como assim? Filma aí Filma aí Filma aí Filma aí Ah, espertá Filma aí Calma Calma Espera Espera, rapidão Vai lá Você manda fazer o que? Oi? Você fica aí escondido atrás da porta? Não dá para se quebrar não? Não dá, mas eu vou jogar por aqui agora Não vacilando, estava aqui Eu ia pegar Veja como ficou Estou dando sinal para você, você não estava vendo nada? Estava Você é boot Você é um boot, pegou não Parece que ele sabe não jogar free fire Está filmando Está fazendo frio Todo dia 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 Lopi Botou o fone Tá de fone Você não queria que trovasse o Diego Agora não vai trovar o Diego Fica aí Fica aí Fica aí Fica que Delância Fica aí E aí Machucou da teada. Olha, agora tá pegando. Nossa. Nossa, eu tava pegando um negócio daqui. Nossa. A televisão caiu da teada, velho. Eu tava agora de um deles, tá curtindo? Vai aqui, Lucas. Cadê? Cadê eu? De novo caiu, olha. Vamos se querer, pê. Tá saindo o good. Nossa. Olha a marrainha. Quem tem isso aqui? Chame ele. Vini, vini. Vini, vem cá. Vem cá. Chame ele pra pé da piscina. Ele tá saindo celular agora. Pegando piscina? É. Olha só. Galera, galera. Fui. Olha, galera, ó. Ficou. Filho, filhos, corta. Calma, rapaz. Vai. Galera, ó. Nem contou nada. Deu sorte. Ainda bem, né? Que bom. Não, não. Não, não. Não, 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 Fili. Não, eu não. Não, 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 não. Amor. 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 Ai, filha, filha, filha. Não, amor. Deixa ver, bora. Dá pra fazer uma... Tá cheio de LED aqui, ó. Ah, LED. Tem vídeo aqui, cara, ó. Oi, pai. Oxe, o que você quer? Pô, né? Pô, não tem vídeo? Inglésio. Tá legal. Toma, tá bem. Você não ganhou? Ó, vai em papel. Ali também também... Vai, vou ficar de costa e joga o tesão em mim, pra não ver se é pesado mesmo. Ah, agora já saiu metade do peso? Não, pai. Vai, sapana, vê. Puxa, senta do jeito que eu tava sentado aqui. Pode dar assim, ó. Vum. Não, senta do jeito que eu tava sentado aqui. Não, não. E agora tá sem proteção, velho. Vini, ali tá mais claro, hein. Vini, ali tá mais claro. Aqui, ó. Mais pra lá um pouco. Na hora eu não tava esperando, só... Não, aqui, Vini, ó. Vini, fica aqui, ó. Vini. Ô, Vini. Fica aqui, ó. A cocorada, hein. Cadê meu celular? Vai ficar de papel. Claro, deixa lá. Pegar meu celular ou o quê? Eu peguei. Pegou? Não, não, mano. Tem que saber jogar. Jogar errado de cultura, ó. Então, é por isso que eu tô mandando você ficar aqui, que a luz da pega. Aqui, ó. Sim. Fica a cocorada aí, ó. Ô, eu não tava esperando, velho. O negócio pegou... Na hora. Vire ela, hein. Pé, levante ela. Eu tenho que dividir esse negócio aqui, ó, pra me furar eu, ó. Não vai me furar. Ô, Diego. Ô, Diego. O que foi, Diego? Pega a televisão aí, velho. Vai afundar a televisão. Afundou. Ah, deixa aí, deixa aí. Ah, não, Diego. Pega aí, Diego. Não, é tarde, deixa aí, não. Tá fazendo frio, viu? O cara é frio. Como é que eu moro a dessa, velho? Pega a televisão aí, velho. Vamos. Vai, o que é, Lucas? Rapaz, o bicho pulou longe aí, viu? A gente deu um passo lá e o meio caiu lá, pingoando, mano. Rapaz, você não conseguiu quebrar a televisão no Vini. Você é mole, viu? Nossa, tem uma rã grande aí, velho. Tem sapinho. Se não tiver uma sucura de cinco metros aqui dentro, eu não vou. Nossa, o Diego é muito mole. Não conseguiu quebrar a televisão no Vini. Não deu tempo, né? Não deu tempo. A galera faz o bagulho com garrafa. Eu faço com televisão, ó. Rapaz, tem que ver o vídeo. Tá ficando com o que vai pensar. Vai, tchau. Tapa. De cabeça, de cabeça. Caramba, velho. Isso dói, merda. De cabeça, de cabeça. Não, eu vou sair com o nariz. Mas a cabeça é mais doce. Agora doeu. Ô, dá dez pra ele. A cabeça ficou mais engraçada, velho. Às vezes, é um cocô, velho. Dessa vez, velho. Porque é pra conteúdo, realmente, é pra conteúdo. Vai, vai. Deixa, mas eu vou topar o carro. Vai lá, agora eu também. Já vem? O mestre mandou, o mestre mandou. Vai, não. O mestre... O mestre... Eu vou dar um jute. Eu vou dar um voadeiro, você cai pra trás. Vai, tá? Já tá moeado mesmo, mãe? Não, mas tem que ficar. Nossa, mas vai quebrar a cara. Não, não. Segura aqui, ó. Não, mas, pera aí. Tá tentado, vai. Não, mas, bota o vídeo. Diego, tem alguém ligando. Diego, tem alguém ligando. Tá com a imagem do Kevin. Tá com a imagem do Kevin. Pera aí, pera aí, velho. Bota aí, dá o pé no chinelo aí, senão... Tem vida ali, eu posso dar o pé. Ô, oi, 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 oi! Fala pra ele que eu já tô indo no cochonho dele já. Ó, tem que ficar o peito. Vostê, real. Aí, leva a moto aqui, segura o peito. Isso, não. Tem que levantar, hein? Não, deixa assim que tá bom. Tem que bater na altura do peito, burro. Se bater na cara, dá um problema. Não vai bater na cara, não, louco. Vai assim, eu já tô indo pro chão do Kevin. Nossa Senhora! Só digo uma coisa Só digo uma coisa Se você não pegar a doença hoje Você é o cara mais sortudo do mundo Deixa Caralho, nós quebramos a televisãozinha do Júnior Oxi Rapaz, o Diego tem o dia todinho pra tomar banho O Diego prefere tomar banho de noite do que de dia Na piscina Você também é mal, hein, mano Foi eu não Você jogou o cara na piscina, velho Ô, Diego Tem ideia de jogar na piscina foi minha não, tá Foi eu Então foi eu, então Não vou dizer quem foi não Diego, vou dizer quem foi não, Diego Sai fora Vou dizer quem foi não Eu corro meu pesguntei Mas eu digo quem foi Ué, tem um homem aqui Ah, não, é uma menina, galera Confundi Joga, 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 joga Ah, de lá Ah, você ia Então tira o celular, então tira Então tira o celular, tira Tira o celular Tira o celular Tira o celular, rapaz Você vê quem é bandido aqui O Lucas tá com o quarto novo Ah, rapaziada Não dá, né E aí galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Deixa o like Como é que vocês acham aí Deixa mais ideia de vídeo aí Pra tá tolando o Diego, fechou? Pra tá tolando também o Cebozinha aí É nóis E dê ideia de vídeo pra nós aí Se inscrevam no canal da House aí também Se inscrevam no canal do Diego Se inscrevam no canal do Cebozinha Que tá compartilhando aí do vídeo aí É nóis Se inscreve, é Segue lá no Instagram também Se segue lá também no Tik Tok Segue lá também no Kawaii Segue lá também no Zap Galera, não se esquece Vídeo Às doze Às seis E às meia-noite Muito lento É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau